A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era cego e desprezível, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Hoje com Ele estou liberto do perigo e do mal Desde que estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Amém